Nós estamos aqui com a Maria Raimunda Nunes da Silva, ela tem algumas reclamações para fazer, inclusive nós procuramos, antes de falar com ela, ela nos procurou, nós fomos até o presidente da associação, o Marronzinho, mas ele evitou falar, disse que fala em outra oportunidade, porque vai, queria usar a palavra no momento da solenidade, como não usou, também não iria conceder a entrevista. Maria Raimunda, quais as principais reivindicações dos moradores? É o chafariz, para ajeitar o chafariz, tirar esse lamaçal que está aí de frente. Nós vamos andando, ela vai falando, nós vamos mostrando aqui a realidade. Eu sei que o prefeito ajeita, os vandos quebram, mas precisava ter uma pessoa para cuidar, não tem uma pessoa para cuidar do chafariz, aqui quem cuida são os moradores, torneira tem porque os moradores botam. Nesse momento, nós estamos chegando no chafariz, tem torneira ou não nesse momento, você sabe dizer? Não sei, porque eu nunca mais vim aqui, mas a última vez que eu vim, tinha uns pau metidos. Uns improvisos, né? Então vamos aqui, a princípio, o próprio acesso já é, já torna difícil, a gente está vendo aqui esse lamaçal, correndo, né? É um dos problemas esse aqui. Um dos problemas. Agora vamos ver lá dentro. Aqui é o local que a gente pega a água para levar para casa, para não ocupar as pilhas. Aí, no caso aqui, era para ter cinco torneiras, já só tem uma torneira. Olha o grude, viu? Isso aí é um grude, eu sei, que tem falhas dos moradores, viu? Mas tem falhas também do município, mas o negócio é os outros que vêm lá dos outros bairros que fazem os vandos aqui. Aqui à noite ninguém pode pisar nisso aqui, né? Mas dia a dia, não precisava ter uma pessoa para limpar? Como nos outros chafariz tem, nos chafariz do Morro do Tiro tem, e é tudo limpinho, viu? E aqui é desse jeito, é a situação. Ó, a situação do banheiro, né? Desse jeito aí. Quebraram, quebraram, mas precisava, a mesma coisa lá fora, precisava de uma limpezazinha, né? Você tem uma ideia de quando foi feita a última limpeza? Você lembra? Rapaz, parece que foi, eu nem me lembro, mas... Essa parte aqui é o quê? Essa parte aqui é a parte de ligar e de ligar a bomba, né? Porque tem um material aqui, ó. É de ligar para entrar. Aqui é onde liga e desliga a bomba. Uma assustação. Muito bem. É isso aí. Olha a situação da caixa, né? Essa caixa aqui ainda é a primeira caixa que foi botada, quando o César Zé Leão foi prefeito e mandou fazer o chafariz. Viu? Aí desperdiço muita água. A bomba só vive estragada, porque derramam muita água aqui. Em relação à parte do lavabo, onde as pessoas usam realmente, está aqui, ó. Dá para se ver aqui as torneiras. Está aqui. Uma lá, outra, duas, três, quatro, né? Vamos ver agora aqui o outro lado, como está a situação. Além da questão do chafariz, você falou também de outras reclamações da população, né? E que outras reclamações são essas? É o lixão. Um lixão a céu aberto, que nós temos aqui nesta rua aqui direto, né? O pessoal vem, vem todo tipo de carro, joga todo tipo de lixo. Tem dia que a gente não aguenta, o fedor, que até bicho animal morto. Carro jogando? Os carros jogando lixo. Ou seja, não é lixo apenas dos moradores, não? É não, não é apenas dos moradores, não. Vem gente do centro jogar lixo aqui. Os moradores não jogam, não. Não, porque por isso passa, lá em casa eu queimo meu lixo, porque não tem onde jogar. A senhora queima o lixo, né? Eu queimo meu lixo, meu lixo, eu ajudo na minha casa e eu queimo dois dias ainda. Muito bem, então. Então está aí, feita a reivindicação da Maria Raimunda. E a gente vai tentar falar com o secretário de infraestrutura, para quem ouça dele uma resposta acerca dessa reivindicação. Portal JC, 24 horas com você.